Tá eu e o Luan Beat, já já vai bater o sinal, vai bater o sinal, vai bater o sinal Corre pra trás da escola que ela vai, mamar nosso pau, vai, vai mamar meu pau Vai, vai mamar meu pau, vai, vai mamar meu pau Essa é a nova do MM, já já vai bater o sinal, vai bater o sinal, vai bater o sinal Corre pra trás da escola que tu vai, mamar o meu pau Vai, vai mamar meu pau, vai, vai mamar meu pau Essa é a nova do MM, já já vai bater o sinal, vai bater o sinal, vai bater o sinal Corre pra trás da escola que tu vai, mamar o meu pau Esse é o Luan Beat que vai te meter a rola Pá, 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 pá na cachorra Pá, 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 pá na cachorra Pá, 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 pá na cachorra De dia tu toma pica, de noite tu toma rola De dia tu toma pica, de noite tu toma rola Tá eu e o Luan Beat, já já vai bater o sinal Vai bater o sinal, vai bater o sinal Corre pra trás da escola que ela vai, mamar nosso pau Vai, vai mamar meu pau Vai, vai mamar meu pau Vai, vai mamar meu pau Essa é a nova do MM, já já vai bater o sinal Vai bater o sinal, vai bater o sinal Corre pra trás da escola que tu vai, mamar o meu pau Vai, vai mamar meu pau Essa é a nova do MM, já já vai bater o sinal Vai bater o sinal, vai bater o sinal Corre pra trás da escola que tu vai, mamar o meu pau Esse é o Luan Beat que vai te meter a rola Pá, 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 pá na cachorra Pá, 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 pá na cachorra De dia tu toma pica, de noite tu toma rola Pá, 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 pá na cachorra Pá, 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 pá na cachorra Pá, 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 pá na cachorra De dia tu toma pica, de noite tu toma rola De dia tu toma pica, de noite tu toma rola De dia tu toma pica, de noite tu toma rola